A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proporções da comissão. A presidência informa que recebe as seguintes correspondências. Oficio do Instituto de Previdência dos Servidores Militares prestando informações relativas ao requerimento nº 11.911.2022, de autoridade desdeputada. Também 11.961.2022, de autoridade desdeputada. Oficio do Corpo de Bombeiros Militar prestando informações relativas ao requerimento nº 438.2023, de autoridade desdeputada. Oficio do Secretaria de Estado de Fazenda prestando informações relativas ao requerimento nº 438.2023, de autoridade desdeputada. Oficio da Polícia Militar prestando informações relativas ao requerimento nº 439.2023, de autoridade desdeputada. 2.555.2023, de autoridade desdeputada. 2.778, de autoridade desdeputada. 2.899.2023, de autoridade desdeputada. 2.906.2023, de autoridade desdeputada. 2.972.2023, de autoridade desdeputada. 2.975.2023, de autoridade desdeputada. 2.165.2023, de autoridade desdeputada. 3.245, de 2023, de autoridade desdeputado. 3.249, de 2023, de autoridade do deputado delegado Cristiano Xavier. Cópia ao nosso colega deputado delegado Cristiano Xavier. O Físico do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas ao requerimento 1.171, de 2023, de autoridade desdeputado. O Físico do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 1.899, de 2023, de autoridade desdeputado. 2.445, de 2023, de autoridade desdeputado. O Físico do Conselho Nacional de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento 2.560, de autoridade deste deputado e outros, informando que não cabe ao Conselho em sede de reclamação disciplinar para ceder uma nova apuração dos fatos. Entender em vista o pedido de providência, pedido para que sejam tomadas medidas administrativas disciplinares em face da juíza Paula Cardoso Esteves. O Físico da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.905, de 2023, de autoridade desdeputado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesma requerimento do deputado Bruno Engel, deputado que subscreve, requer de V. Exª seja realizada audiência para debater a real e urgente necessidade de revisão da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.710, de 1984, por parte do Congresso Nacional, com vistas à extinção do Instituto da Saída Temporária de Presos, a chamada Saidinha, sobretudo após o lamentável episódio em que o sargento Roger Dias da Cunha foi covardemente atingido por dois disparos de arma de fogo na cabeça e um na perna por um bandido beneficiado pela Saidinha e foragia da Justiça, durante uma perseguição policial no bairro Novo Arão Reis, região norte de Belo Horizonte, na noite do dia 5 de janeiro de 2024. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar o requerimento do deputado Bruno Engel. Sr. Presidente, gostaria aqui de pedir o apoio dos colegas, e tenho certeza que assim será. Fizemos esse requerimento logo após esse episódio lamentável da morte do sargento Dias, que se deu por uma irresponsabilidade do Poder Judiciário. Acompanhamos um caso absurdo em que o Ministério Público emitiu o parecer contrário à Saidinha. E por que o parecer contrário? Porque em outra Saidinha, este mesmo marginal havia sido preso em flagrante. Então, um criminoso, quanto mais reiterado, que foi colocado novamente nas ruas, e isso gerou a morte de um homem honesto, trabalhador policial militar. Então, acho importante que essa Assembleia, essa comissão, faça uma audiência para tratar desse tema. Inclusive, na justificativa, a gente sugere que sejam convidados aqui os membros do Ministério Público que deram esse parecer para demonstrar o embasamento, que realmente não deveria ter sido solto, e convidar também a juíza, duvido que venha, mas para explicar o porquê dessa decisão tão irresponsável que acabou custando a vida de uma pessoa honesta que estava trabalhando para defender o povo de Minas Gerais. Agradecemos as palavras do deputado Bruno Engler. Deputado Bruno Engler, da mesma forma, nós também temos um requerimento, que inclusive foi protocolado um pouco antes do requerimento de V. Exª. Esse requerimento, ele trata também de tema, eu diria, matéria, o mesmo objeto da discussão, também que seja realizada audiência pública para debater as circunstâncias do assassinato do sargento Roger Dias da Cunha, atingido por dois tiros na cabeça no dia 5 de janeiro de 2024, no bairro Arão Reis, após tentar abordar Helbert de Souza Fagundes, a penada que não se apresentou após a saídinha de Natal. O crime que concernou toda a sociedade mineira reacendeu o debate sobre o benefício das saídas temporárias previsto na Lei de Execução Penal, Alep, é que nos autos referentes à execução da pena de 13 anos e 13 meses, a que Helbert de Souza Fagundes foi condenado, o Ministério Público, em parecer contrário ao pedido de concessão de saída temporária de trabalho externo, asseverou que, embora a penada tivesse cumprido o lapso temporal mínimo, não apresentava indícios de que iria ajustar-se com a autodisciplina e senso de responsabilidade ao usufruir dos benefícios. Afinal, ao ser beneficiado com o livramento condicional em 6 de 3 de 2023, cometeu novos crimes em 3 de abril de 2023, 28 de abril de 2023 e 18 de julho de 2023. Todavia, ao considerar preenchidos os requisitos fácticos e legais, com fruco no exposto do artigo 66, inciso 4 da Lei de Execução Penal, a juíza de direito da comarca de Ribeirão da Zé, Bárbara Isadora Santos Sebe Nardi, concedeu ao penado Helbert de Souza Fagundes, em 26 de 11 de 2023, o benefício da saída temporária, além do trabalho externo. A magistrada autorizou suas saídas do estabelecimento penal durante 35 dias ao ano, por períodos não superiores a sete dias. Assim, tendo em vista a importância do debate, ora proposto quanto com apoio dos paros. Ou seja, é o mesmo requerimento, mas, por enquanto, faremos apenas a votação do primeiro requerimento, deputado Bruno Henrique. Em votação, requerimento, os deputados com a prova permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Sobre a mesma requerimento do Lúcio, colega deputado, delegado Cristiano Xavier, o primeiro requerimento, seja encaminhada a sétima delegacia especializada em homicídio, contagem, pedindo providência, para que priorize a investigação e dirigencie para a identificação do autor do homicídio da menor, Melissa Maria Ribeiro, de apenas seis anos, na data de 21 de janeiro de 2024. Outro requerimento, também do deputado, delegado Cristiano Xavier, seja formulado o voto de congratulações com honras às equipes policiais do Departamento Estadual de Investigação de Homicídio e Proteção à Pessoa, da 4ª Delegacia Especializada em Homicídios de Belo Horizonte, Leste, e da Central Estadual de Plantão Digital, e do Instituto de Criminalística, pela brilhante condução das investigações e da prisão do suspeito do crime de estupro e assassinato de uma menor com a idade de 12 anos, que foi abordada sem vida, na calçada do bairro Bela Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. Assim, ocorrido em 16 de janeiro de 2024, em plena luz do dia. Também outro requerimento, do luxo colega deputado, delegado Cristiano Xavier, seja realizada audiência para debater o elevado aumento de furtos e arrombamentos aos comércios da região de Venda Nova, em Belo Horizonte, bem como soluções para a diminuição da incidência de tais crimes, sendo de suma importância a discussão junto às forças de segurança e de membros da sociedade para um desfecho satisfatório na prevenção e combate aos crimes que têm aterrorizado os comerciantes e trabalhadores daquela região. Em votação, os requerimentos. Os deputados com a prova permanecem como se enquanto. Aprovado. Passo a presidência dos trabalhos, ao deputado delegado Cristiano Xavier, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Recebo e devolvo a palavra ao ilustre deputado Sargento Rodrigues. O primeiro requerimento seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças, Cofim, Belo Horizonte, à Polícia Civil e Estado de Minas Gerais, pedido por evidência, para reavaliar, no corrente exercício financeiro, a convocação de nomeação dos 193 candidatos aprovados, remanescer do concurso para aprovimento do cargo de escrivão de polícia, edital 04, de 2021. O segundo requerimento seja encaminhado ao Ministério Público e ao Estado de Minas Gerais, ao MP, MG e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de Marçal da Cunha, à corredoria, segundo o ofício 28, 2024, relativo ao requerimento 4164-2023, e o Redes, a constante em pauta, constante no requerimento, estaria em tramitação na 4ª Delegacia do Polícia Civil de Venda Nova. Outro requerimento, seja realizada audiência, realizada visita à carceragem do Fórum Lafayette, no município de Belo Horizonte, para verificar em loca as condições de trabalho dos policiais penais em exercício, bem como a logística e a infraestrutura da unidade. Segundo denúncia enviada a ex-parlamentar, o prédio do Fórum está em reforma, previsão de mais quatro anos. Aí eles fizeram uma carceragem improvisada no estacionamento do prédio provisório na Rua Mato Grosso. Como a carceragem fica extremamente extremamente no estacionamento, os policiais são obrigados a ficar inalando fumaça de escapamento que se acumula dos veículos que circulam lá diariamente e com os prédios vizinhos. Reclamam do barulho que os presos fazem. Eles fecharam todas as aberturas que permitiam um pouco de circulação de ar. Outro requerimento, seja realizada audiência para debater ainda os contínuos e reiterados casos de assédio e perseguições no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais, denunciados a esta comissão, mesmo após a realização de reunião que teve como finalidade tratar o gravíssimo caso de auto-extermínio da escrivante de polícia Rafaela Drummond. A escrivante de 32 anos foi encontrada morta pelos pais dentro da casa no dia 9 de junho de 2023 em Antônio Carlos, região central. Ela atuava na delegacia da cidade vizinha de Canandaí e, antes de tirar a própria vida, havia relatado a uma amiga estar sendo vítima de assédio moral e sexual no trabalho. O fato é objeto de audiência pública realizada no dia 7 de setembro de 2023, ocasião em que participaram, que participantes relataram diversas outras ocorrências de assédio e perseguição na Polícia Civil e, desde então, lidam com verdadeiras caças bruxas diante de sindicantes sucessivas, procedimentos administrativos, remoções a contra gosto e aposentadorias compulsórias. Também que seja realizado, outro requerimento, seja realizado, encaminhado ao comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedindo providência para que avalie a possibilidade do aumento do número de vagas disponibilizadas no concurso público para o CFS-BM 2024, tendo em vista a iminente necessidade de recompor efetivo dos militares nesta função. Também que seja realizada audiência pública para debater e buscar os crescimentos devidos com a presença do secretário de Planejamento de Gestão e Fazenda para o cumprimento do artigo 1º da Lei nº 24.260, de 2022, que dispõe sobre a divulgação até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual de seus servidores, a que se refere o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Concessão da República. Também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido por evidência, para que, levando em consideração o ofício PMMG Arins, Administrativo 281-2023, encaminhado como resposta ao requerimento 4281-2023, para que se proceda a transferência do soldado PM, o Eiler Seife Edni, número 170-430-9, do destacamento da Polícia Militar de São Pedro dos Ferros, pertencente à 21ª companhia, independente da 12ª RPM, para a 18ª CIA, independente da 8ª RPM, localizada no município de Governador Valadares. Também que seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças da PCM e também à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido por evidência, para reavaliar no corrente de exercício financeiro a convocação dos candidatos excedentes a aprovado no concurso para técnico assistente da Polícia Civil Edital 02-2022. Também que seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças, com fim, e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido por evidência, para reavaliar no corrente de exercício financeiro a convocação dos candidatos excedentes aprovados no concurso para técnico assistente da Polícia Civil, a área de conhecimento auxiliar da perícia Edital 02-2022. Por fim, que seja realizada audiência pública para debater as circunstâncias do assassinato do sarjeto Roger Dias da Cunha, atingido por dois tiros na cabeça no dia 5 de janeiro de 2024 no bairro Novo Arão Reis, em Belo Horizonte, após tentar abordar Elbert de Souza Fagundes, apenado, que não se apresentou após a saída de Natal, o crime que consternou toda a sociedade mineira, reacendeu o debate sobre o benefício de saídas temporais previsto na Lei de Execução Penal. A lei é que, nos autos referentes à execução da pena de 13 anos e 13 meses, a que Elbert de Souza Fagundes foi condenado, o Ministério Público, em parecer contrário ao pedido de concessão de saída temporária e trabalho externo, asseverou que, embora o apenado tivesse cumprido o lapso temporal mínimo, não apresentava indícios de que iria ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade a usufruir dos benefícios, afinal, ser beneficiado com o livramento condicional em 6 de março de 2023 cometeu novos crimes em 3 de abril de 2023, 28 de abril de 2023 e 18 de julho de 2023. Todavia, ao considerar preenchidos requisitos fatos legais com fruto no disposto do artigo 66, inciso o quarto da lei de execução penal, a LEP, a juíza de direito da comarca de Ribeirão das Neves, Bárbara Isadora Santos, Seb Nardi, concedeu ao penado Helbert Souza Fagundes em 26 de outubro de 2023 o benefício da saída temporária além do trabalho externo. A magistrada autorizou suas saídas do estabelecimento penal durante 35 dias ao ano por períodos não superiores a sete dias, conforme dispõe o artigo 124, capítulo da LEP. Assim, tendo em vista a importância do debate agora proposto quanto com apoio dos pares, considerando ainda que o sargento Helbert foi morto covardemente por esse criminoso, nós entendemos, deputado Bruno Engel, deputado delegado Cristiano Xavier, a necessidade não só de fazer um debate, cobrar do Senado a agilidade na tramitação do projeto de lei que acaba com as saídinhas, também cobrar responsabilidade da juíza, que mesmo sabendo que ele havia cometido três crimes em saída temporária, mesmo assim adotou um comportamento benevolente, um comportamento que beneficiou apenas o criminoso. a uma revolta latente no meio policial pela decisão tomada, contrariando inclusive as observações trazidas no processo dessa saídinha pelo próprio Ministério Público que foi contrário à saída. O cidadão, o criminoso, esse bandido, havia cometido três roubos à mão armada durante o tempo que ele ficou fora e mesmo assim por benevolência, por tratar o bandido como se fosse um anjinho de auréola na cabeça, a juíza acabou liberando e de certa forma contribuiu decisivamente para a morte do sargento Roger Dias. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra para o excelentíssimo sargento Rodrigues. Obrigado, deputado do alegado Cristiano Xavier. Requerimentos da deputada Lohana. Primeiro requerimento seja encaminhado ao secretário de Segurança Pública e Defesa Social da Sejuspe, em Belo Horizonte, ao comandante-geral da Polícia Militar e chefe da Polícia Civil, ao comandante-geral do Corpo Bombeiro pedir informações sobre a viabilidade da início ao processo de alteração observada dos trânsitos da resolução conjunta 177 de 21 de janeiro de 2012 do destacamento da Polícia Militar de Itatiaio Sul. Outro requerimento seja encaminhado ao diretor do presídio do Conselho Lafayette pedir informações detaladas sobre a estrutura e os cuidados com a higiene destinada aos servidores, detentes e alimentação na referida unidade personal nos termos que abaixo descreve. Também que seja também esse requerimento da deputada Lohana. Agora, outro requerimento da deputada Lúcia Falcão, também na mesma linha aqui do deputado Bruno Engel e do Sargento Rodrigues, seja encaminhado ao Senado Federal em Brasília e pedir providência para atualizar a legislação penal no sentido de extinguir as saídas temporárias previstas na execução penal considerando as graves consequências negativas dessa previsão legal, mais recentemente o assassinato do Sargento Roger Dias da Cunha. Também que seja encaminhado ao diretor da Casa do Albergado José de Alencar Rogério em Juiz de Fora pedir informações sobre a estrutura da Casa do Albergado José Alencar Rogério em Juiz de Fora com ênfase nas condições de trabalho e possíveis interrupções de energia elétrica na unidade prisional conforme abaixo passo a expor o requerimento da deputada Lohana. Outro requerimento também da deputada Lohana seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Público, Sejúcio, pedir providência para que seja defendida se possível e observada a legislação pertinente em vigor a transferência do policial carcerário ou onde se lê policial carcerário do policial penal nacional o servidor o servidor Carlos Nilmair Cordilheiro Assunção Máspio 120 405 56 atualmente lotado em Belo Horizonte para Joatuba também requerimento da deputada Lohana seja encaminhada a chefia da Polícia de Estado de Minas Gerais pedir providência acerca do ato de remoção da servidora Camila Aguiar Cavalcã Diniz Máspio 1 milhão 496 879 86 publicado em 23 de dezembro de 2023 antes lotada na sessão técnica regional de criminalística de Conselho Lafayette também agora deputado Cristiano Caporiz seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte a secretaria de Estado para o planejamento de gestão em Belo Horizonte pedir providência para a convocação dos candidatos excedendo ao concurso para a carreira de técnico assistente da Polícia Civil área do conhecimento apoio administrativo edital 02 de 2022 havendo a necessidade dessa convocação devido ao significativo déficit de servidores a presidência considerando que apresentou esse presidente apresentou requerimento com o mesmo objeto não colocará óbvio na apresentação do requerimento do colega deputado em votação os requerimentos cada um por sua vez os senhores deputados com a própria permanência com 50 aprovado alguma coisa? não precisa de cópia de tudo a presidência gostaria de apenas aqui aproveitando o momento já que nós caminhamos para o encerramento ressaltar deputado Bruno Henrique que eu já fiz contato com o Ministério Público Estadual e a promotora que emitiu o parecer contrário ela já foi contactada por nós já temos em mãos os documentos em que ela se manifestou por escrito onde ela foi contrária a Saidinha mas que em contato com integrantes e outras fontes de informações que é comum lá em Ribeirão das Neves a postura dessa juíza de liberar presos com esse perfil e para essa Saidinha o fato é é muito grave e o que mais nos deixa triste deputado Bruno Henrique é que no Brasil o direito penal além de ser frouxo é um direito penal que apenas beneficia o criminoso é uma piada falar em direito penal aqui no Brasil a pena para ela que ela pudesse alcançar o seu objetivo real primeiro que ela deveria ser certa célere e severa a pena não é certa porque a gente percebe o próprio exemplo que nós temos lá de quem está sentado na cadeira de presidente da república ela não é célere porque o código de processo penal permite milhares centenas de recursos para que o julgamento possa ocorrer de forma satisfatória a atender não é o interesse da vítima mas o interesse da sociedade no sentido de uma resposta do aparato de justiça criminal do poder judiciário do ministério público da polícia na resposta do estado em condenar aqueles que cometem crime então a pena não é célere e ela não é severa ela é um deboche porque nós assistimos exatamente esse tipo de saídinha no Brasil no meio jurídico no meio policial a gente sempre tem aquela máxima que as pessoas falam no Brasil todo mundo tem direito de matar alguém pelo menos uma pessoa porque se ele comete um homicídio simples cuja pena varia entre 6 e 20 anos ele com bons antecedentes com bons advogados se ele cumprir ele cumprirá no máximo um sexto da pena ele terá progressão do regime e daí a pouco já está na rua ou seja nem mesmo o maior bem jurídico tutelado pelo arcabou jurídico seja constitucional ou penal brasileiro é capaz de botar atrás das grades aquele que tirou a vida do outro de forma exemplar e o que aconteceu é aqui eu 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 fui eleito exatamente para poder dar voz e para que é externalizar aquilo que os nossos policiais pensam no nosso meio policial hoje eles dizem claramente que a juíza ajudou a apertar o gatilho que a juíza de Ribeirão das Neves ajudou a apertar o gatilho desses dois tiros na cabeça que o sargento Roger Dias sofreu e ela ajudou de forma complacente com um criminoso quanto mais que em três oportunidades que esteve lá fora praticou novos crimes não é possível que uma juíza de direito sabendo que o cidadão cometeu vários crimes ainda lhe permite o benefício da saidinha o que ela poderia ter negado já que o próprio Ministério Público Estadual havia manifestado então assim é lamentável e nós não podemos deputado Bruno Engler jamais deputado delegado Cristiano Xavier seja ele policial militar civil seja ele como aconteceu que recentemente em contagem do preso tomou a arma da escrivã e disparou a arma que por pouco não matou a própria escrivã de polícia jamais nós poderemos permitir que um policial penal um policial civil militar um bombeiro um sócio educativo sofra um crime de tamanha barbárie e que a Comissão de Segurança Pública não se manifeste e que a Comissão de Segurança Pública não cobre então deputado Bruno Engler é óbvio que ao final dessa audiência pública agora proposta tanto por vossa excelência por ex-deputado em requerimento apartados mas com o mesmo objeto nós venhamos inclusive oficiar e cobrar através de requerimento a apuração rigorosa ao Conselho Nacional de Justiça até porque as informações que a gente tem aqui que a corredoria do Tribunal de Justiça não é tanto de punir os seus integrantes aqui no Estado então obviamente nós teremos que apelar para o Conselho Nacional de Justiça não querendo antecipar o debate mas nós não podemos deixar uma morte de um pai de família de 29 anos eu estive lá no enterro Bruno eu vi a esposa eu vi a mãe e deixou uma criança de 5 meses porque uma das coisas que a gente que é a polícia o deputado delegado Cristiano Xavier nós que somos policiais a gente não esquece e daqui a pouco ninguém mais lembrará da morte do sargento Roger Dias porque é assim que funciona na sociedade o crime abala o crime teve uma repercussão nacional mas daqui 3 meses ninguém lembra mais dele cabe a nós deputado Bruno Engler que temos esse sentimento sentimento que a lei penal brasileira é frouxa ela beneficia apenas o criminoso de não deixar isso esquecer e de cobrar de forma veemente e exercer o nosso papel aqui de exercer controle dos atos inclusive do outro poder de realmente dar voz aos policiais e a família dele que ficou e como disse lá o nosso colega deputado Júnior Amaral no vídeo ele não estará aqui para comemorar a filha dele não verá ele para comemorar os dias dos pais nunca mais mas o bandido está vivo então é muito triste a gente vivenciar e nós que temos na nossa essência deputado Bruno a essência do parlamentar sempre será a palavra dele a voz dele e eu aprendi isso logo de cedo e nós em pleno recesso não tínhamos oportunidade de ocupar os microfones da assembleia para externar o nosso sentimento a nossa revolta a nossa indignação com a atuação dessa juíza que mais uma vez complacente benevolente ajudou a apertar o gatilho com a excelência da palavra quero só corroborar a fala de vossa excelência acredito que conseguiremos fazer uma audiência pública importante para tratar desse tema especificamente do assassinato do sargento Roger mas também pleiteando a revogação desse instituto da saídinha como um todo e nada mais certo que dizer que pela sua irresponsabilidade a juíza ajudou sim a puxar o gatilho e eu gostaria apesar de saber que isso nunca vai acontecer no Brasil ainda mais que o judiciário cada vez mais dá exemplos que é uma casta acima dos réis mortais mas no meu entender um juiz que solta um vagabundo contra o parecer do Ministério Público deveria responder solidariamente a qualquer crime praticado por esse vagabundo na saídinha porque assumiu o risco porque uma coisa é quando há um entendimento do Ministério Público e das outras esferas de que é o momento de conceder o benefício agora quando o juiz por conta própria vai contra o parecer do MP e solta o vagabundo na rua ele deveria responder pelos atos do mesmo porque o juiz faz igual Ponce Pilatos lava as mãos fala não tem nada a ver com isso e quem chora é a família do policial quem vai crescer sem pai é a filha do policial e a vida do vagabundo continua a vida do juiz continua e como vossa excelência falou lamentavelmente a sociedade se choca fica ali uma semana 15 dias chocada depois esquece e eventualmente a gente pode voltar a ver episódios dessa mesma gravidade no nosso estado e no nosso país a presidência agradece as intervenções do colega deputado Bruno Engel agradece a presença do colega deputado delegado Cristiano Xavier cumprimos o nosso dever na data de hoje aprovando todos os requerimentos que estavam constantes na pauta e apenas para dizer que nós marcaremos a audiência pública deputado delegado Cristiano Xavier a pedido dos colegas deputados federais serão convidados até porque eles são peças fundamentais vamos convidar também o senador Cleitinho e o senador Carlos Viana porque é muito importante que eles possam estar aqui vamos convidar outros deputados federais a gente marcará essa audiência pública o mais rápido possível em uma segunda-feira sugiro também convidar o presidente do senado não sei se vem não vamos convidar vamos convidar até porque a caneta de pautar o projeto de lei é do presidente do senado óbvio nós já mandamos mensagem para ele já fizemos todos os apelos mas é bom que ele saiba ao receber o convite que nós não esquecemos receber vossa excelência tem razão vamos convidar o senador Rodrigo Pacheco presidente do congresso senador Carlos Viana senador Cleitinho vamos convidar o nosso colega deputado federal né deputado quem sabe possa nos prestigiar Nicolas Ferreira Júnior Amaral Marcelo Freitas e o tenente Ayara que também é um dos quadros da segurança vamos convidar essas autoridades porque nós não podemos o deputado o delegado Cristiano Xavier com certeza vivenciou isso na prática várias vezes na condição de delegado depois de presidir o inquérito de fazer de tudo junto a equipe de investigadores escrivão perito fazer o melhor ali naquele inquérito e ao final ver o trabalho dele todo sendo julgado por água abaixo por decisões como essa que foi colocada pela juíza vossa excelência que presidiu não sei aqui né é nominar mas com certeza centenas de inquéritos na vida do senhor enquanto delegado que é Banperda estando a juntar com todas as dificuldades que a legislação brasileira impõe a autoridade policial né delegado de polícia com certeza vi o trabalho ser desfeito né muitas vezes pela interpretação benevolente da lei e não pela própria lei nesse caso não nesse caso nós tivemos as duas coisas né Bruno nós tivemos uma interpretação a juíza agiu foi como a mãe né como a mãe do do preso né do bandido e ela teve essa postura além da lei ser frouxa benevolente nós tivemos uma atuação ainda nesse caso da própria juíza cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavatura da ata desconvoca a reunião prevista para as 14 e 15 horas na data de hoje agradecemos a presença de todos e encerramos o trabalho muito obrigado a homenagear o o